Meus irmãos, visto que a ciência tem se multiplicado, o amor de muito tem se suviado, mas nós viemos aqui a pregoar o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é soberano todos, todo o nome. Não viemos aqui para condená-los, até porque Jesus veio resgatar aqueles que se haviam perdido. A palavra de Deus foi enviada a nós, para nos salvar, nos curar, nos libertar, nos salvar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7 sobre os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque o caminho largo é o que leva para a perdição. E o caminho apertado, ou seja, a porta estreita, é o que leva a sua vida para a salvação. Jesus nunca nos prometeu que seria fácil, mas entrai pela porta estreita. Porque apertado é o caminho que leva a salvação, amado. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas assim diz o Senhor pelo meu Espírito. Um Espírito Santo que te consola, que te conforta e que te ajuda nas suas fraquezas. É o Espírito Santo que convence o homem. Por isso, por esta tarde, meu irmão, Acuça os teus ouvidos para a palavra de Deus. Acuça todo o teu ser para a palavra de Deus. Às vezes falamos com palavra, mas com atitudes são diferentes. Às vezes honramos com palavra, mas com atitudes não honramos. Por isso que a palavra diz, seus lábios me honram, mas o seu coração está longe. Muitos têm honrado a Deus só por palavras, mas são com atitudes, irmãos. E nós vamos demonstrar o nosso amor ao próximo. Ezaquiel está escondido naquela árvore lá em cima. E Jesus está passando por Jericó. E quando Jesus chega, próximo àquela árvore. Jesus olha para cima. E disse, Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu. Porque hoje me convém entrar em tua casa. Zaqueu, hoje me convém entrar e fazer morada na sua casa, Zaqueu. E de repente aquela festa alfífica entra no coração de Zaqueu. E Zaqueu não aguenta de tanta presença gloriosa de Jesus. E Zaqueu tem um ato de arrependimento. E Zaqueu diz, Senhor, se eu tenho defraudado alguém. Se eu tenho trazido dificuldade a alguém. Se eu tenho roubado alguém. Eu restituo quatro vezes mais. Zaqueu, hoje entrou a salvação na sua casa. Mas por que entrou a salvação na casa de Zaqueu? Porque é necessário nós nos arrependermos. É necessário nós rasgarmos os nossos corações e não as vestes. É necessário nós abrirmos os nossos corações para o Senhor nesta tarde. É necessário nós nos entregarmos totalmente a Ele. A Bíblia vai dizer nos salvos de número 87, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Mas primeiro é confiar totalmente nele. É confiar na sua plenitude. Deus não quer a sua vida pela metade. Deus não quer a sua vida pelo meio. Mas Deus quer a sua vida completa. Ele quer a sua vida total para Ele. A vontade de Deus é que você venha ser salvo. O desejo de Deus é que você venha ser salvo. Deus não tem o prazer, meu irmão, na morte do ínfio. Mas preciosa é a morte do Senhor, a morte dos seus santos. Talvez você ache essa palavra desse pregador aqui um pouco chula. Mas não são minhas. Está na palavra. Não fui eu que escrevi. Está na palavra. Mas o temor de Deus entrará no teu coração a partir de hoje. E você se lembrará deste grande dia aqui nesta tarde. E você não poderá naquele grande dia dizer Eu nunca ouvi falar sobre Deus. Eu nunca ouvi falar sobre o Evangelho. É por isso que eu estou aqui. Porque eu não quero que você venha ouvir naquele grande dia. Afastai-nos de mim. Porque eu não vos conheço. É por isso que nós estamos aqui. Eu não venho fazer a placa de igreja. Eu não venho criar a denominação de igreja. Eu não venho pegar a placa de igreja. Mas eu não venho falar de Jesus de Nazaré. Que cura, salva e liberta. Eu venho falar daquele que deu a vida por mim e a vida por você. Os teus casos. As tuas causas. Os teus problemas. As suas frustrações. As suas decepções. Os seus problemas. Cristo pode resolver hoje nessa parte. Meu amigo, se entregue a Jesus. Completa ele. Aceite a Jesus como o teu salvador. Suficiente da sua vida. Amigatizador, arais somente ao Senhor. O teu Deus. Foge das abominações deste mundo. Foge dos prazeres que este mundo oferece. Porque é passageiro. Vai passar. Vai acabar. Vai desmoronar. Porque é Cristo que está voltando. Jesus que está voltando. E todo olho o verá. Com grande poder e grande glória entre as nuvens. Jesus quer salvar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta tarde. Deus possa falar ao teu coração nesta tarde. que a presença de Deus venha cerca da manha do teu coração. E quando você chegar em casa hoje do seu trabalho, pegar o seu ônibus, o seu BRD, e chegar em casa, e se entregar totalmente a ele. A Bíblia diz, aquele que chega a mim e eu jamais o lançarei fora, o jamais o desprezareis. O que é um coração contrito, Deus não despreza. Quem vai com ele com o seu coração quebrantado, Deus não despreza. E toda preocupação, e toda ansiedade, entrega a ele. Lançai em Deus, todas as vossas ansiedades, todas as vossas inquietudes, todos os vossos problemas, todas as vossas ansiedades. Porque existem doenças da alma querido, depressão, angústia, problemas, e Deus quer curar, Deus quer salvar, Deus quer alimentar a tua alma com a palavra de Deus. Deus quer alimentar a tua vida com a palavra de Deus, Deus quer um plano para a tua alma, Deus quer um plano para a tua vida. Mas Jesus te ama, a Bíblia diz em epístola, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, vai dizer assim irmão. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. A minha missão aqui é trazer a palavra de Deus. Eu não quero ouro, não quero prato, não quero dinheiro. A minha vida está totalmente em crente a Deus. Mesmo que o Senhor morrer aqui agora, a minha vida está na glória. Está na glória. Porque meu coração já está cheio. Deus quer entrar na sua casa. Deus quer entrar na sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra. Em nome de Jesus.